Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Madras Editora apresentam O Príncipe, de Maquiavel, narrado por Alexandre Merck. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel A Formação dos Estados Nacionais GWF Hegel Foi a paz de Vestaflia que assegurou a condição de independência às partes da Alemanha. Elas, por si sós, não seriam capazes disso. Pelo contrário, a aliança que tinham entre si desintegrara-se. E tanto política quanto religiosamente, elas e seus territórios estavam nas mãos despóticas de Fernando III e não tinham como opor-lhe resistência. A campanha militar de Gustavo Adolfo deveria ser colocada precisamente na mesma classe da de seu sucessor, Carlos XII, não em consideração à pessoa de Gustavo, pois este morreu no alto da glória, mas em consideração à sua nação. Nos dois casos, a ofensiva sueca teria fracassado por completo na Alemanha se a política de Richelieu, seguida de Mazarin, não tivesse abraçado e apoiado a causa de Gustavo Adolfo. Richelieu teve a rara sorte de ser considerado o maior dos benfeitores, tanto pelo Estado, de cuja grandeza ele deixou as verdadeiras fundações, quanto por aquele a cujas expensas isso foi feito. A França e a Alemanha, como Estados, tiveram dentro de si os mesmos dois princípios de dissolução. Na França, Richelieu destruiu esses princípios completamente e, graças a isso, transformou a França em um dos Estados mais poderosos. Na Alemanha, ele deu a esses princípios livre curso e, com isso, anulou a duradoura existência da Alemanha como Estado. Aos dois países, ele levou o princípio sobre o qual estavam inerentemente arraigados até a plena maturidade, o princípio da monarquia na França e o princípio da formação de uma série de Estados distintos na Alemanha. Esses dois princípios tiveram ainda de lutar contra seus opostos, mas Richelieu logrou endirecionar os dois países aos respectivos sistemas, fixos e opostos entre si. Os dois princípios que impediram a França de tornar-se um Estado único na forma de uma monarquia foram os grandes nobres e os huguenotes, ambos ocupados em combater os reis. Os grandes nobres, e entre eles, membros da família real, conspiravam, respaldados pelas forças armadas, contra o ministro da coroa. É verdade que a soberania do monarca, havia muito, era tratada como sacrossanta e não podia ser questionada. Por isso, os grandes nobres não entraram em conflito ao lado das forças armadas para reclamar para si aquela soberania, mas para se tornarem os súditos mais importantes dos monarcas, na condição de ministros, governadores de províncias etc. O fato de Rachaliã tê-los sujeitado à autoridade política em sua forma imediata de expressão, ou seja, ao ministério, teve, à primeira vista, a aparência de ambição. Os que foram inimigos do cardeal cairiam vítimas da ambição dele, conspiraram e se rebelaram em nome da inocência e da obediência plena à própria soberania, sem dúvida convictos, e não consideravam sua oposição armada ao ministro, em pessoa, um crime nem civil nem político. Mas eles foram derrotados, não pela pessoa de Rachaliã, mas pelo gênio de Rachaliã, que tornava a sua pessoa inseparavelmente ligada ao necessário princípio de unidade do Estado e fazia os gabinetes políticos dependentes do Estado. Era isto o que constituía um gênio político, ou seja, a identificação do indivíduo com um princípio. Feita essa associação, o indivíduo deve, necessariamente, triunfar. Em termos de realização ministerial, o sucesso alcançado por Rachaliã ao conferir unidade ao poder executivo do Estado é infinitamente superior ao que seria o de acrescentar alguma província a um país ou de livrá-lo de uma adversidade qualquer. O outro princípio que ameaçava de dissolução o Estado eram os huguenotes, os quais Rachaliã suprimiu como partido político. Essa medida contra eles não deve, de forma alguma, ser considerada uma supressão da liberdade de consciência. Os huguenotes tinham seu próprio exército, cidades fortificadas, alianças com potências estrangeiras, etc., e assim formavam uma espécie de Estado soberano. Em contraste, os grandes nobres formaram a Liga, o que levou o Estado francês à beira do abismo. Cada um desses lados opostos constituíam um agrupamento de fanáticos armados que estavam além do alcance da autoridade política. Ao destruir o Estado, Huguenote, Rachaliã destruía, ao mesmo tempo, os direitos da Liga e, consequentemente, desfazia-se do legado anárquico e imoral da Liga qual era a insubordinação dos grandes nobres. Mas, ao mesmo tempo em que erradicava o Estado Huguenote, deixava os huguenotes com sua liberdade de consciência, suas igrejas, seus cultos, seus direitos cívicos e políticos, em pé de igualdade com os católicos. Por meio de sua política consistente, ele descobriu e colocou essa descoberta em prática aquela tolerância implementada via mais de um século, mas então como produto de uma humanidade mais culta, de uma extraordinária conquista da filosofia e de maneiras mais educadas. Não foi, portanto, por ignorância e fanatismo que os franceses, durante a guerra e depois, na paz de Vestaflha, procuraram impedir a separação entre a igreja e o Estado na Alemanha, fazendo da religião a base de uma distinção entre os direitos políticos e civis e aplicando na Alemanha um princípio que eles, franceses, já haviam abolido em seu próprio país. Dessa forma, a França, assim como a Inglaterra, a Espanha e outros países europeus, lograram pacificar e aglutinar aqueles elementos que fermentavam dentro desses países e que ameaçavam destruir o Estado. E por meio da liberdade do sistema feudal no qual a Germânia os doutrinara, puderam criar um centro livremente determinado por leis e no qual todo o poder estava concentrado, independentemente de assumir uma forma verdadeiramente monárquica ou de uma república moderna, sujeita, no entanto, ao princípio da monarquia limitada, ou seja, uma monarquia baseada nas leis. Essa época em que os países se desenvolviam em estados marca o início do período de poder e riqueza do Estado e da condição de liberdade e de direito do indivíduo. Por outro lado, o destino da Itália tomou o mesmo curso que o da Alemanha, com a única diferença que a Itália, tendo antes adquirido um grau mais elevado de cultura, levou seu destino até aquela via de desenvolvimento que a Alemanha está percorrendo agora. Os imperadores romanos-germânicos reclamaram por muito tempo para a Itália uma soberania que, como na Alemanha, tinha alguma força apenas quando era afirmada pelo poder pessoal do imperador. A ambição dos imperadores de manter os dois países sob seu domínio destruiu o poder dos imperadores nos dois países. Na Itália, cada ponto do país tornou-se soberano, deixou de ser um Estado único e tornou-se um conjunto de Estados independentes, monárquicos, aristocráticos, democráticos, de acordo com a sorte e a degeneração de seus governos em tirania, oligarquia e oclocracia, deu-se no decorrer do tempo. A condição da Itália não pode ser chamada de anárquica, pois a maioria dos grupos de oposição tinha se organizado em Estados. Apesar da falta de uma associação apropriada de Estados, uma grande proporção deles sempre juntou forças para resistir à cabeça do império, enquanto a parte restante formava fileiras com ele. Os partidos dos guelfos e gibelinos, que às vezes se alastravam pela Alemanha da mesma maneira que o faziam pela Itália, ressurgiu no século XVIII na Alemanha como os partidos austríaco e prussiano, com certas modificações ditadas pelo tempo e pelas circunstâncias. Logo que as partes da Itália terminaram de dissolver os Estados existentes, alcançando a independência, a avidez por conquista tomou conta das potências maiores, o que transformou a Itália em palco de guerras entre potências estrangeiras. Os pequenos Estados, opondo-se a uma potência mil vezes maior, tiveram o inevitável destino da ruína e, além do remorso, provaram a necessidade e a culpa que sentem os pigmeus depois que se defrontam com os gigantes e são esmagados. Mesmo os maiores Estados italianos, que haviam se formado pela absorção de diversos Estados menores, continuaram a vegetar sem força e sem verdadeira independência, como peões no tabuleiro das potências estrangeiras. Sobreviveram um pouco, mas graças à capacidade e astúcia que tiveram de se humilhar no momento certo e de evitar a sujeição total com submissões parciais e constantes. No entanto, ao fim e ao cabo, submeteram-se por completo. O que foi feito daquela multidão de Estados independentes como Pisa, Siena, Arezzo, Ferrara, Milão e das centenas de Estados constituídos, cada um deles por uma única cidade? O que foi feito das famílias de tantos duques e marqueses soberanos, das casas principescas dos Bentivoglios, Esforzas, Gonzagas, Picos, Urbinos, etc., e da inúmera nobreza menor? Os Estados independentes foram engolidos pelos Estados maiores e estes por outros maiores ainda e assim por diante. O fim de um dos maiores, Veneza, foi decretado em nossos dias por uma carta de um general francês entregue por uma ordenança. Trata-se do Tratado de Campo Fórmio, de 17 de outubro de 1797. Por ele, Napoleão Bonaparte entregou Veneza à Áustria. As casas principescas mais ilustres não têm mais soberania nem sequer peso político ou importância representativa. As estirpes mais nobres tornaram-se aristocracias de corte. Nesse período de desventuras em que a Itália corria de encontro à própria ruína e se tornava o campo de batalha das guerras que os príncipes estrangeiros travavam para tomar-lhe os territórios, ela, além de dar a eles os recursos para as guerras, era o prêmio pela vitória. Confiou à própria defesa, ao assassínio, ao veneno, à traição ou a hordas estrangeiras decelerados, sempre custosas e desastrosas para quem as assoldadava. Essas hordas eram, muitas vezes, temíveis e perigosas e alguns de seus chefes lograram ascender à classe principesca. Alemães, espanhóis, franceses e suíços saqueavam a Itália e eram gabinetes estrangeiros que decidiam a sorte das nações. Um estadista italiano, consciente dessa condição de miséria universal, de ódio, de revolta e de cegueira, concebeu, com frio juízo, a necessária ideia de que, para salvar a Itália, seria preciso unificá-la em um Estado. Com uma lógica rigorosa, ele traçou o caminho a ser seguido, caminho este que a salvação, a corrupção e o delírio cego de sua época tornavam necessário e exortou seu príncipe a tomar para si a nobre tarefa de salvar a Itália e a glória de, por fim, a desventura do país com estas palavras. E se, como eu disse, era necessário que o povo de Israel fosse escravo no Egito para que se conhecesse a virtude de Moisés, para que se conhecesse a grandeza de espírito de Ciro, que os persas fossem oprimidos pelos Medas e a excelência de Teseu, que os atenienses se encontrassem dispersos. Do mesmo modo, no presente, querendo conhecer-se a virtude de um espírito italiano, era necessário que a Itália se reduzisse ao ponto em que ela se encontra no presente e que estivesse mais escravizada do que os hebreus, mais oprimida do que os persas e mais desunida do que os atenienses, sem chefe, sem ordem, batida, espoliada, lacerada, saqueada e houvesse suportado todo tipo de ruína. E apesar de, até aqui, ter se notado em alguém algumas ações que se julgariam inspiradas por Deus para a redenção da Itália, viu-se depois que aquele que as tomou no apogeu delas foi pela fortuna derrotado, de modo que, sem vida, a Itália espera por aquele que lhe possa sanar as feridas e coloque fim aos saques da Lombardia, aos tributos do reino de Nápoles e da Toscana e a cúri daquelas chagas a muito gangrenadas. Aqui é grande a justiça. Justo enem est bellum quibus necessariam et pia arma ubi mula nisi in armis espe est. Aqui é grande a disposição. E onde ela é grande, não podem ser grandes as dificuldades. quando se tomam as ações daqueles que propus por modelo. Além disso, aqui se vêem eventos extraordinários, sem precedentes, conduzidos por Deus. Aqui o mar se abriu. Aqui uma nuvem vos revelou o caminho. Aqui a pedra verteu água. Aqui choveu o maná. Todas as coisas concorrem para a vossa grandeza. O restante depende de vós. Deus não quer fazer tudo para não nos privar do livre-arbítrio e de parte da glória que nos compete. Nem posso dizer com quanto amor ele seria recebido em todas aquelas províncias amarguradas pelas incursões estrangeiras. Com que sede de vingança, com que obstinada fé, com que piedade, com que lágrimas. Quais portas se lhe fechariam? Quais povos lhe negariam obediência? Qual inveja se lhe oporia? qual italiano lhe negaria um favor? Trecho de O Príncipe capítulo 26 Um homem que fale com tal gravidade não pode ser considerado um indivíduo vil nem mesquinho. A propósito da primeira dessas qualidades, na opinião comum, o nome de Maquiavel já foi marcado pela reprovação. Princípios maquiavélicos e princípios reprováveis são para ela a mesma coisa. O cego clamor por liberdade sufocou tanto a ideia de um Estado que um povo se empenha em constituir que talvez não bastem nem toda a miséria que se abateu sobre a Alemanha na Guerra dos Sete Anos e nesta Última Guerra com a França. Nem todos os progressos da razão nem a obsessão francesa pela liberdade para impor à fé dos povos ou ao princípio da ciência política esta verdade que a liberdade é possível apenas onde um povo está unido sob a égide das leis de um Estado O propósito fundamental de Maquiavel de elevar à Itália a condição de Estado é mal interpretado pela crítica míope que vê na obra de Maquiavel nada mais do que um pretexto para o exercício da tirania um espelho dourado apresentado a um opressor ambicioso e mesmo quando interpreta corretamente o propósito considera os meios para atingi-lo repugnantes consideração esta que dá à moralidade amplo terreno para reiterar coisas como o fim não justifica os meios etc mas aqui não faz sentido discutir-se sobre a escolha dos meios membros gangrenados não podem ser curados com lavanda e uma situação na qual o veneno e o assassinato tornaram-se armas habituais não admite meias medidas uma vida que se aproxima da putrefação só pode ser reorganizada pelos meios mais drásticos é pouco sensato valer-se de uma ideia extraída da observação das adversidades da Itália como um manual de princípios político-morais aplicável a todas as situações vale dizer a nenhuma o príncipe deve ser lido à luz da história dos séculos anteriores a Maquiavel e da Itália em que ele viveu dessa forma o príncipe não apenas será justificado como também aparecerá como uma grandíssima e verdadeira concepção nascida de uma mente genuinamente política dotada dos mais grandiosos e nobres pensamentos não seria supérfluo dizermos algo sobre um aspecto que em geral é negligenciado isto é as características verdadeiramente ideais que Maquiavel exige de um príncipe excelente características estas que provavelmente príncipe algum apresentou depois da época de Maquiavel nem mesmo aquele que o refutou Frederico II da Prússia 1712 a 1786 um déspota esclarecido autor de um anti-Maquiavel no entanto acabaria por abraçar as ideias de um príncipe na prática política mas aquilo que foi definido como os meios repugnantes que Maquiavel teria aconselhado deve ser considerado de outro ângulo a Itália deveria ser um estado esse princípio era válido desde a época em que o imperador ainda era considerado o supremo lord feudal Maquiavel parte dessa premissa geral a exigência dele e ponto de partida para remediar a miséria de seu país considerado isso um príncipe se configura de outra maneira o que seria reprovável se exercido de um privado contra um privado ou de um estado contra outro estado ou contra um privado é agora tido como justo promover a anarquia é o pior delito ou melhor o único delito que se pode cometer contra um estado pois todo delito que o estado procura reprimir aponta para a anarquia os piores criminosos são aqueles que agridem o estado direta e não indiretamente como um delinquente qualquer e a tarefa mais elevada do estado é preservar-se e destruir o poder daqueles criminosos a qualquer custo a realização dessa tarefa suprema já não é mais um meio mas um castigo e se o castigo é em si um meio então qualquer castigo aplicado a qualquer delinquente deve ser considerado repugnante consequentemente todo o estado buscando a preservação estaria em posição de recorrer a meios repugnantes como a pena capital ou a detenção prolongada catão o jovem ou catão de útica era um político romano adepto do estoicismo descrito por salústio como o oposto de césar catão suicidou-se depois que césar saiu-se vitorioso na batalha de tápsula catão o jovem tem o privilégio de ser citado por qualquer militante das causas libertárias ele que mais do que qualquer outro contribuiu para que a autoridade suprema fosse confiada apenas a pompeu não por amizade a pompeu mas por considerar a anarquia o pior dos males matou-se não porque a anarquia a que os romanos ainda chamavam liberdade havia acabado o partido de pompeu do qual catão fazia parte não era de fato um partido como de césar mas por sua obstinação por não querer submeter-se a um inimigo que odiava e desprezava sua morte foi uma questão de partido aquele a quem Maquiavel confiava a salvação da Itália era segundo todas as evidências o duque de Valentino A ou César Borja um príncipe que com a ajuda do tio Alexandre VI na verdade pai e não tio de César Borja mas também com bravura e enganos de todos os tipos juntou os ducados de Orsini Colonna Urbino etc e os domínios dos barões romanos em torno de um estado único mesmo que não consideremos os feitos que os rumores e o ódio dos inimigos do duque atribuíram-lhe ao tio a memória dos dois foi manchada aos olhos da posteridade se é que se pode atribuir à posteridade juízos morais o duque e o tio desapareceram mas sua obra ficou foram eles que deram o estado para o trono papal um estado cuja existência Júlio II soube muito bem explorar e torná-lo temível um estado que subsiste até hoje Maquiavel atribui a queda de César Borja não apenas a erros políticos mas também ao fato de ter ficado imobilizado pela doença justamente no momento mais decisivo o da morte de Alexandre nós ao contrário devemos ver na derrocada do duque uma necessidade mais elevada que não permitiu a ele desfrutar as suas ações nem utilizá-las para formar uma potência ainda maior pois a natureza graças aos vícios dele parece tê-lo destinado a uma glória efêmera e a ser um mero instrumento da fundação de um estado além disso grande parte do poder alcançado por ele não se baseava em um direito natural intrínseco nem tão pouco extrínseco mas apenas no ramo espúrio da dignidade eclesiástica de seu tio a obra de Maquiavel permanece como um grande testemunho de sua época e como convicção própria de que o destino de um povo que se precipita para a destruição política pode ser redimido pela obra de um gênio apesar dos equívocos e do ódio em relação ao príncipe de Maquiavel há uma coisa que deve ser notada sobre o destino singular dessa obra por uma espécie de instinto um futuro monarca cuja vida e feitos seriam a expressão mais autêntica da dissolução da Alemanha em estados independentes fez desse mesmo Maquiavel matéria de um exercício acadêmico opôs ao florentino princípios morais cuja vanidade o próprio monarca demonstrava em sua maneira de agir e em seus escritos por exemplo no prefácio de sua história da primeira guerra da Silésia ele declara que os tratados internacionais deixam de ser compulsórios quando não atendem mais aos interesses do estado trata-se de Frederico II Reijon não vê nenhum interesse nacional nas guerras combatidas pela Prússia mas apenas interesses privados e as considera guerras de gabinete típicas do antigo regime a obra de Frederico a que alude é a história de meu tempo em cujo pós-fácio o escritor enuncia os mais brutais princípios do oportunismo político em nítida contradição com que havia sustentado no anti-Maquiavel mas existem também aqueles leitores mais astutos que não podiam deixar de notar a genialidade das obras de Maquiavel embora inclinados por motivos morais a não aprovar-lhes os princípios buscaram salvá-las de seus detratores e conciliaram essa contradição de maneira verdadeiramente franca e elegante sustentando que Maquiavel não havia de fato considerado seriamente aquelas ideias que não passavam de uma zombaria sutil de uma ironia Maquiavel foi interpretado dessa forma pelos poetas Vitório Alfieri 1749 a 1803 e Hugo Foscolo 1778 a 1827 representantes do pré-romantismo italiano não se pode deixar de cumprimentar esses caçadores de ironia pela ingenuidade deles e a voz de Maquiavel se dissipou sem produzir efeito não obstante por outros meios o príncipe atingiu sua finalidade em 1861 com a criação do estado italiano por ironia aqueles que interpretaram como irônicas as ideias de Maquiavel contribuíram para que elas cumprissem seus desígnios Alfieri e Foscolo estão entre os maiores defensores da unificação italiana o resurgimento deve muito a eles e a Maquiavel você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação e se inscrever no canal